Olá pessoal, bem-vindos ao canal! O meu nome é Margane e no vídeo de hoje vocês vão nos acompanhar em um passeio em mais um parque da Disney, agora no parque Animal Kingdom. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu like, deixa aí seu comentário, compartilha esse vídeo e vamos lá agora passear no Animal Kingdom. Gente, a primeira dica para quem vem em qualquer parque é pegar o mapa, porque com o mapa você consegue se localizar, porque os parques são grandes. Os mapas, né? Legal que tem até em português. Então, aqui você consegue ver todas as atrações. Então, quem não quiser se guiar por esse mapinha aqui, eu acho bem interessante, ou além do mapa, na verdade, eu gosto de pegar o mapa e também baixar o aplicativo da Disney, Disney, porque ali tem um mapa com os horários das atrações, as filas, como que está o tempo nas filas, aonde que tem restaurante, onde que você está, quanto tempo que falta para chegar na determinada atração que você quer ir, então é bem interessante o aplicativo da Disney. O que é que você quer ir, então é bem interessante o aplicativo da Disney. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não pode pegar. Não pode, não pode. Aqui no Animal Kingdom tem vários animais diferentes, ó, tem essa iguana aqui. Olha só onde que ela está ali, em cima da pedra. Que diferente que ela é. O que que tem ali, Henrique? Pacoá. Pacoá? Pacoá. Pacoá. Chegamos na Árvore da Vida. Esse é o símbolo do Parque Animal Kingdom. Ela tem diversos animais esculpidos no tronco dela. Aqui também, ó, vocês podem ver, já tem animais, já tem escultura de animais. O Parque Animal Kingdom, ele é dividido em seis áreas. A área que eu tô chegando aqui agora se chama Pandora, que é toda dedicada ao filme Avatar. Pra mim é a área mais linda do parque e que tem a atração mais concorrida. Olhem só o tamanho dessa estrutura. É gigante. Bem aqui fica a entrada da atração principal do parque, que é a mais disputada também. que é um simulador do filme Avatar, que é como se você estivesse voando, sobrevoando, participando do filme mesmo. É uma atração muito, muito legal. Só que tem que esperar na fila bastante tempo. Deixa eu ver quanto que tá. Tá demorando 150 minutos a fila dessa atração. E tem uma outra, que fica mais pra cá, que daí é do que você entra no filme também, e você entra num barquinho. E é tudo luminoso, conforme, como se você estivesse no filme do Avatar também, tem uns personagens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Fizemos uma pausa para um picolé, já vou mostrar para vocês os valores. Aqui eles vendem bebidas e vendem os que comércio também. Essas são as opções e os valores estão aqui. O que o Victor escolheu é esse aqui. Aqui dentro do Parque Animal Kindle tem um restaurante que você pode tomar café da manhã ou almoçar com os personagens. Tem o Mickey, o Pato Donald, a Margarida e o Papeta, todos com trajes de safari. E o nome do restaurante é esse aqui. E aqui estão os valores. Acima de 10 anos, 59 dólares. De 3 a 9, 38 dólares. Escaneando aqui tem o menu, mas dá para ver no site também. Essa área onde eu estou agora é a área da África. É onde tem apresentações, também tem o restaurante que dá para fazer refeição com os personagens. E uma atração bem legal que a gente já foi, a gente vai ir agora de novo, é o safari. Olha, está uma espera de 50 minutos. Hoje a fila está demorada, mas ainda bem que é tudo climatizado. Então hoje está um dia calor, mas eles deixam tudo com ventilador, ligado, sombra. E deixam vir na fila com os carrinhos. Então isso faz toda a diferença. Senão a gente provavelmente não conseguiria vir com... As crianças não teriam paciência de ficar na fila aqui com a gente. Se tivesse que ficar andando, né? Quando nós chegamos ao mais próximo aqui da tradução, o safari, Tem uma etapa ali que o funcionário da Disney instrui as pessoas a deixarem o carrinho de bebê No estacionamento de caminhos, que é o Stroller Park. O funcionário mesmo leva o carrinho. A gente fica na fila e ele leva o carrinho e a gente continua... Chegou a nossa vez. A gente fica na fila e ele leva o carrinho e ele leva o carrinho. A gente fica na fila e ele leva o carrinho e ele leva o carrinho. A gente fica na fila e ele leva o carrinho e ele leva o carrinho. Tchau, tchau. Essa atração do safari é uma atração que vale muito a pena mesmo, para todas as idades. É bem legal poder ver esses animais que a gente não tem tanto contato, né? Ver a girafa, rinoceronte, elefante, acho bem bacana. É nessa área aqui que fica... Desse lado fica a árvore da vida. E aqui é onde tira a foto com o Mickey e a Minnie. Agora está em uma fila de 45 minutos. E aqui no Animal Kindle eles estão vestidos de trajes de safari. Bem bonitinho. Agora a gente vai numa atração que dá para ir à família toda, né? Não tem restrição de outubro. Inspirado no filme A Vida dos Insetos. Vamos lá assistir. Pelo jeito é um filme. A Vida dos Insetos. Então, vamos com o show! Gente, essa atração do filme Vida dos Insetos é bem legal porque é um simulador 3D Que é muito legal, tem fumaça, tem as aranhas descendo É bem bacana, muito, muito legal, vale muito a pena Eles guicham um pouquinho de água, é bem legal E olhem só que dica para tirar foto aqui na Árvore da Vida Bem na saída da atração do filme Vida dos Insetos Olha que linda! Agora a gente vai entrar na área dos dinossauros Essa é a área mais kids aqui do Animal Kindle Tem umas atrações mais especificamente para as crianças Olha, aqui é como se fosse o Flávio Legal que aqui tem uma área para o mais... Babies, olha! Olha, legal que aqui tem uma área para pequenininhos Tem um escorregador menor Fizemos uma parada para um lanche agora Aqui na área dos dinossauros Nós pedimos um lanche com batata frita Esse é o lanche Nessa área dos dinossauros Nessa área dos dinossauros Fica um personagem bem legal para tirar foto Que é o Pato Donald Olha só que bonitinho Agora a gente vai numa atração Que não tem restrição de altura Que não tem restrição de altura Olha só que bonitinho Olha só esse dinossauro gigante Que lindo Vamos passar por debaixo dele E nessa parte aqui Tem várias tendinhas dessas Que tem que pagar a parte Para tentar ganhar os bichinhos Irmundo Música 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 Ai, céu te pego, ai, ai, céu te pego Delícia, delícia, se você me mata Ai, céu te pego, ai, ai, show te pego Ai, que legal escutar a música brasileira aqui no Animal Kingdom Foi bem legal, bem engraçado ver o pessoal também interagindo A galera para pra ouvir as nossas músicas, hein? O que vocês acharam? Agora eu vou numa montanha russa bem legal, que é a Everest Essa montanha russa tem restrição de altura, tá? 44 inc Começou a aventura Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E se vocês quiserem ver mais vídeos sobre parques Ou sobre outros temas também Deixe aqui no comentário Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreva Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Muito obrigada pela sua atenção E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Tchau, tchau.